Fortaleza no Ceará recebeu hoje o segundo jogo do Brasil na Copa das Confederações. A seleção ganhou de 2 a 0 sobre o México. Com a Copa das Confederações e a chegada da Copa do Mundo no ano que vem, a capital cearense teve mais investimentos e mais empregos. Foram 570 milhões de reais em benefícios como mobilidade urbana. São projetos como a construção do VLT, o veículo leve sobre trilhos, que vai ter quase 13 quilômetros de extensão e vai cortar 22 bairros da capital. O sistema deve atender a 100 mil pessoas por dia. Outras obras viárias acontecem no entorno da Arena Castelão, como a ampliação das vias de acesso ao estádio, onde os trabalhadores fazem os últimos ajustes. As obras para a Copa do Mundo em Fortaleza vão trazer, além de melhorias para o transporte público da cidade, benefícios diretos para uma parte da população. Muitos operários que ajudaram a construir a Arena Castelão e agora trabalham em canteiros de obra como esse aqui do VLT, o veículo leve sobre trilhos, são pessoas que estão cumprindo pena no regime semiaberto. O servente Evanilson Oliveira cumpria pena em regime fechado e conquistou a progressão para o semiaberto com uma oportunidade de emprego na Arena Castelão. Ele tem carteira assinada, recebe o mesmo salário dos colegas e a cada três dias trabalhados tem um a menos na pena. Para mim é um orgulho ter participado, saber que ali teve uma parte do meu suolo e agora também junto com essa obra VLT também, que é o metrô, que é uma obra muito esperada. É uma grande oportunidade, para mim foi um orgulho. Benedito de Paulo também cumpre pena no regime semiaberto e trabalhou mais de um ano nas obras da Arena Castelão. É muito importante porque hoje eu me encontro, eu me acho um cidadão. Aquele que se encontra lá dentro do presídio, que se encontra a sair agora, as portas se encontram abertas, que ele venha também ter coragem de trabalhar e vencer na vida e ser um cidadão daqui para frente. O projeto de ressocialização nasceu a partir de um acordo de cooperação entre o Ministério do Esporte, o Conselho Nacional de Justiça e o Comitê Organizador Local e acabou sendo incorporado pelo governo do Estado. Uma mão que se constrói, seja incluir essas pessoas nessas obras públicas, principalmente nas obras da Copa 2014, é o diferencial que vai fazer na vida daquela pessoa entre ela voltar a delinquir ou ela não voltar a delinquir, ela poder ser um provedor do seu seu familiar e dar uma estabilidade para a família como um todo.